Oi gente, hoje eu trouxe aqui pra vocês um personagem de Supernatural, eu trouxe do personagem Sam e olha só, esse vídeo aqui foi vocês que me recomendaram, vai ser o garoto com sangue do demônio não sabia que ele era demônio, eu achava que ele era um anjo e o segundo vai ser, eu não sou limpo meu Deus, o que o Sam fez? O que aconteceu pra ele falar isso? como vocês sabem, eu ainda não assisti Supernatural, mas eu trouxe aqui vários vídeos pra vocês, né inclusive, teve um personagem que eu trouxe no vídeo passado, que eu falei que eu não tinha gostado muito dele, né e aí eu dei minha opinião sobre o vídeo e tal, sobre a série em si e assim, apesar de eu não ter gostado do personagem, eu não vou deixar de trazer vídeos sobre essa série aqui no canal, tá inclusive, comentem mais personagens aqui se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e vamos pro react o que foi? o que foi? e se tiver alguma coisa errada comigo? alguma coisa? muito errada o que será? tem traque de demônio dentro de mim, Tim sempre é outra coisa, a gente está sempre lutando pra achar outra explicação quando talvez seja só eu eu sou algum tipo de aberração ah, ele se culpa ele acha que ele tem algo de errado eu não estou nada bem eu estou péssimo e você sabe disso eu estou doente doente? eu não sei o que está errado comigo sem Winchester o garoto com o sangue do demônio meu Deus o que que é isso? ele tem um lado mal um lado bem, é isso? Quer morrer? Ah, ele quer morrer porque ele se sente cansado, então. É, só no sangue dele não tem como ficar bom. Tem algo que ele não consegue controlar, então, né? Ele ficar mal, eu acho. Pode me prometer que essa vez será a última. E se eu morrer, eu continuo morto. Cara, pelo que parece, ele já morreu mais de uma vez, né? Porque ele fala aqui que garanta que se dessa vez eu morrer, eu realmente vou morrer. Eu não sei se é porque o Dean sempre tenta trazer ele de volta à vida, como na cena que eu vi que ele pedia pra morte. Ou se é algo natural, tipo, ele morre e volta. É bem confuso isso. O que ele se foi? E é novo? Você acha que eu quero tudo que eu tento fazer? Você acha que eu preciso de supervisão, lembra? Nossa, que difícil, hein? Nossa, deu pena dele. Coitado. Você diz adeus. Coitado, cara. Tipo assim, apesar dele ter sangue de demônio, é nítido que ele não quer ser assim. Que ele se culpa muito. Eu acho que ele tem dois lados, né? E esse lado do demônio dele, às vezes desperta e ele faz alguma coisa. Que triste, né? Vamos ver o segundo agora. Eu não sou limpo. Cavaleiros da távola redonda. Tinha todos os cavaleiros do rei Arthur e todos eles estavam em busca do santo grau. E eu me lembro de olhar o desenho do Sir Galahad e ele estava ajoelhado com a luz brilhando no rosto dele. E aí, eu me lembro de pensar... Eu nunca poderia ir numa busca assim. Porque eu não sou limpo. Mas por que tem que ser outra coisa? Sempre é outra coisa. A gente está sempre lutando para achar outra explicação. Eu não estou nada bem. Nada bem. Quando talvez seja só eu. Ele sempre está aí nessa cama, é? Doente. E às vezes eu fico com a sensação de que eu nunca vou ficar bom de verdade. Porque eu sei como é a sensação de não saber o seu lugar. De sentir a escuridão que há dentro de você. Ele não se aceita. Não tem como se aceitar assim. De quem é? Do que pode fazer? Eu sinto falta dele. Pai? E me sinto muito empada. O pai dele. Por que eu... Por que tinha que ser você, Sam? Mas por que eu... Por que tinha que ser Sam? Mas tinha que ser o seu irmão. Sempre foi com você. Porque sempre foi você. Sempre foi você. E você é quem vai me matar. Você quer saber o que eu confessei lá? Qual foi o meu maior pecado? Qual? A minha família me ajudou a superar. Foi o número de vezes que eu decepcionei você. Ele falece na outra vez, né? Eu não posso fazer isso de novo. Por que que ele estava jogado na linha do trem? Por que que ele estava jogado na linha do trem? Por que você vai apelar na próxima vez no meu lugar? Sangue de demônio dentro de mim, Tim! Você só tem uma carta hoje. Mas amanhã a gente pode encontrar outra. Mas se você desistir hoje... Não vai haver amanhã. É o seguinte, Bob. Você fica falando pra mim que não sabe mais o que fazer. Se sobrar uma única peça é o suficiente. Nós dois não vamos desistir. Eu também não sei, Tim. Ainda não. Mas o que você quer fazer é errado. Isso é desistir. Isso é uma doença que corre dentro das minhas veias. E eu não consigo arrancar de lá ou mesmo limpar. Eu sou algum tipo de aberração. Vai ter que aprender a conviver com isso. Mas não tem como. Meu plano é lutar! Meu plano! É tentar! Não tem saída. As pessoas que salvamos. Eu acredito na gente. Eu pouco fez. Isso é o nosso legado. Pode me prometer que essa vez será a última que se eu morrer eu continuo morto. Ele quer ficar morto. Ninguém pode reverter, ninguém pode fazer pactos. E ninguém mais se machuca. Morrer pra quem é? Posso lembrar de nós? A vida é tão bela. Que nós vamos ser esquecidos. Mas tudo bem. Por que você não acredita também? Porque deixamos o mundo melhor do que encontramos. Não acha? Nossa, que vida difícil, hein? A do Sam. Mas o Sam, pelo que parece, ele tá muito cansado, como eu já falei. Eu realmente não esperava que esse vídeo fosse assim, mais emotivo. Mais triste mesmo. Acabei ficando com dó dele. Porque em vários momentos ele falava que ele era uma aberração. E perguntava por que que ele nasceu assim. Por que ele, né? E as pessoas falavam, ah, porque tinha que ser você. Eu achei esse personagem super interessante. Quero muito saber agora qual foi o final dele. se ele realmente se curou aí e conseguiu voltar a ser humano. Será que isso é possível? E se vocês quiserem eu posso trazer aqui do Jim. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau! 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 Tchau!